Este homem lutou com um tubarão para recuperar o braço de seu sobrinho. Em 2001, na Flórida, o pequeno Jesse Borges, de apenas 8 anos de idade, curtiu um dia de praia no Golfo do México junto com sua família. Foi quando teve seu braço arrancado após ser atacado por um tubarão, de aproximadamente 2 metros de comprimento, que mordeu entre o cotovelo e o ombro direito. Seu tio, que presenciou toda a cena, correu o mais rápido possível para a água para socorrer o menino, que foi retirado da água sangrando muito. Enquanto o garoto recebeu os primeiros socorros ainda na areia, seu tio voltou para a água e lutou com o tubarão, conseguindo trazê-lo para próximo da orla, onde um guarda atirou por 4 vezes no tubarão. E, milagrosamente, conseguiram recuperar da boca do tubarão o pedaço do braço decepado, infelizmente em condições. Jesse foi levado de helicóptero ao hospital, onde chegou em estado crítico. Após 11 horas de cirurgia, foi possível se reimplantar do seu braço no lugar. Foram necessários 14 litros de sangue e outras 6 intervenções cirúrgicas. Mas, graças a seu tio, o garoto teve...